Ó, ele sai do Corurro e bate pro gol, na ponta do dedo foi buscar o Torrico. Bola batida pelo Bervic na área, olha o gol! Aperta a saída de bola, vem bola do Sarmento, bateu cruzada pro gol, bateu pra fora. Caruso também está na área. Bola vem pra trás, bateu de primeira, Corurro, linda defesa do Navarro. Que empolhada, rapaz, de primeira. Vem pro ataque, vem pro ataque, o Ceruti, tá na linha de fundo, não cruza. Traz pra Canhota, levantou a cabeça, olha o Bland na segunda trave, Navarro soltou, mas chegou pra empatar! Salva debaixo do travessão, bateu! Aí a descida do Ceruti, ele corta pra perto da Canhota, cruza na grande área, passou pelo Blanco, cai no Más. E olha a pancada que ele deu. Desviou ainda no lateral Prósperi com a coxa. Vem o Sarmento ou vem o Ervich? Vem o Sarmento por cima da barreira, golaço! Gol! Da barreira, com a chapa, ele fez um topspin como se fosse no tênis. Sarmento ou Ervich? Sarmento, colocou com veneno, olha o gol! Ela passa com perigo, Santiago Silva cabeceou o chão de raiva. Não temos torcida do San Lorenzo. Mais uma guerra perdida pra violência. Santiago Silva sobe de cabeça. Mas tenta cortar, esperdute! Girou pro gol! Do jeito que ela caiu e ele quase mete o terceiro na rede. Brigou o Santiago, olha só! Quinta-feira tem Curitiba e vitória, Sul-Americana. Que jogada do Okoru, fez infiltração, bateu! Sobrou ainda pro Calterutti, girou! Pra fora! Bolha, bolha, bolha! Bola enfiada na área. Olha o Blande pra fora! Do jeito que ela caiu, ele bateu de primeira, tirou demais! Seria um golaço. E ele raciocinou certinho. No contrapé do goleiro. Mais barulho a torcida do Banfield. Vem pro ataque o San Lorenzo. Tá aí o Beluski. Lá no alto tem o Ceruti. Acelerou pra bater cruzado na área. Olha o gol! Ela saiu! Incrível! Incrível! A bola não entra. O Matheus tocou contra ela. Subiu e saiu!